Incompetente. Eu não crio emprego. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Lamento. Quer que faça o quê? Mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. A economia está bombando. Desumano. Estou com Covid. Vai comprar vacina. Está tomando aqui na casa da tua mãe. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Agressivo. Paga a bunda. Você é uma indivídua. Dá a cuti do outro. Dá a cuti do outro. Eu quero todo mundo armado. O Brasil não merece um presidente assim. Eu quero todo mundo armado.